E aí o povo começou a me mandar Mari, a Gosp pode te ajudar E eu, como assim? E nessa hora o Álvaro começou a me mandar mensagem também Falando que ia tentar me colocar como convidado dele Aí eu nessa hora já tava ilusão na minha cabeça Tipo, eu vou entrar? E eu já queria postar Eu tenho horário aqui, quer ver? Eu acho que Ela marcou tudo Não, pela mensagem com a Gosp Eu conversei com ela só nesse dia Aquela hora que a gente chegou Você tava lá, você tava fazendo live aquela hora ou era stories? Não, era stories Foi 7h50 Eu entrei 8h Não, eu entrei 8h30 a hora que a festa começava Caraca, é tipo cedo, né? Sim, comecei 8h30 Tipo assim, eu fui uma das primeiras a entrar Porque eu tava lá na porta E aí 8h30 eu já tava lá dentro O evento foi liberado 8h30, acho que pra entrar E 8h30 já me botaram pra dentro A gente chegou umas 10h e pouco, né? Se chegar na tarde, não, eu cheguei Minha filha, eu comi aquele Como é o nome, mãe? É filé mignon com abacaxi, gente Nunca vi isso Chiquérrimo, adorei, inclusive Caramba, não tinha filé mignon com abacaxi Tinha tudo Chique Nossa, sabe o franguinho empanado com palitinho? Comi, comi vários A gente também Gente, só comi muito Comi muito naquela festa A gente também Comi demais No coquetel ainda Que tipo assim, não tinha chego ninguém Toda hora aparecia O carinha deu até risada Acho que ele passou lá pela sexta vez E aí ele deu risada Porque todas as vezes eu pegava Aí ele olhou assim pra mim Ele não aguentou a risada E eu mostro, eu sei Eu tô com fome E o Julio chegava 3 de vez De uma vez Nossa, muito bom Muito bom Eu olhei assim E eu ficava perguntando Qual o nome do negócio, moço? Aí ele falava o nome Gente, mosqueta Nananana O que que é isso? Gente, mosqueta Um nome difícil Amei, amor Enfim Aí tá Era umas 7 e pouco, então Era 8 e meia a hora que eu entrei Aí a Gosto me ligou E aí ela falou assim Te ligou? Me ligou A Gabi A Gabi Aí ela falou assim Mari, eu vou tentar te colocar no meu lugar Mas eu não tenho certeza Nessa hora eu já tava rezando pra Deus Pelo amor de Deus Vai dar certo E aí Ela conseguiu falar com a Samara E a Samara Acho que eu não sei ainda Não tenho certeza Eles falaram pra mim Que foi a Virginia que liberou Mas outros falam Que foi a Samara que liberou Então eu não sei quem liberou Mas liberaram Liberaram O que importa é que liberaram Liberaram Aí eu entrei Não, como que foi quando você Véi, eu não entrei pela porta, né Porque tava todo mundo lá Tinha muita gente Já E aí eu consegui entrar pela porta lateral Assim Tipo assim Pra meio que não chamar atenção Porque assim Eu acho que todo mundo ia querer grudar Sim Não sei Mas te chamaram Te puxaram Como que foi? É porque assim A menina que tava na porta Era minha seguidora Só que ela falou assim Mas eu não posso perder a pose Se não eu sou demitida Eu gata Fica aí Calma aí Que você não vai ser demitida não Pelo amor de Deus Ela se eu pudesse Colocava pra dentro Mas eu não posso Realmente Tô no meu trabalho Não, eu fico em paz Aí essa mesma menina Quando soube que eu podia entrar Ela ficou muito emocionada Comigo Então ela Vim pra cá Você vai conseguir entrar Entendi E aí ela até pediu uma foto Escondida Ela não vai falar que é a menina Porque vai que ela Ser demitida depois Lógico Não, já passou É Aí ela conseguiu tirar uma foto E depois Ela que me colocou pra dentro Ela viu Deu certo Não sei o que Aí a Gosp me deu o lugar dela Porque a Gosp não conseguiu ir Por uns problemas dela Lá Dela E aí eu fui no lugar da Gosp E aí entrei E aí você entrou sozinha Sua mãe tava lá na frente Não A minha mãe tava comigo Na mesma hora eu entrei Minha mãe já foi comigo Eu já nem sabia Tipo assim Liberaram eu Só que entrou eu e minha mãe É sobre isso, meus amores É, lógico E a mãe também já Menor de idade também Foi com o look Foi com o look rosa também? Foi Medade rosa Preparada, mãe Vai que, né? Eu falei, mãe A gente vai representar Hã? Só em homenagem mesmo Ah Pra entrar Mas Pelo menos não fui, né? A mãe dela tá dizendo Que ela foi em homenagem só Mas não pensando em entrar Que ela disse que não é louca Igual a filha dela Entendeu? Mas na hora ainda bem Que ela conseguiu E o seu pai? Ele apoiou? Ele falou o que? Que ele falou? Apoiou sim Ele ficou feliz Ele ficou feliz Mas ela ia cuidando da Luísa Graças a Deus E a Luísa é engraçada Eu tenho um vídeo da Luísa falando assim Eu falei Lu, vamos comigo Ela Ah não, você nem vai entrar mesmo Se ferrou Viu? O mundo dá um giro Ele capota Você é pouco famosa Você é pouco famosa Pra entrar, Mariana Gente A irmã dela é de 7 anos, né? 7 anos Já tem seguidor, né? No Instagram Já, tá com 70 mil Meu Deus Bombadíssima Você grava pro TikTok também, Lu? Não, o TikTok não pode Menor de idade Eles banem a conta Ela gostava muito Ela postava muito Só que aí Antes de ter seguidor Quando começou a ter seguidor Eles banem a conta Gente, não tá muito Olha ela Antes de ter seguidor Quem que ela gostava assim mesmo? A Dani? A Dani Ai, você comeu uma saizinha aqui Esse saizinho tá muito bom, velho Muito bom mesmo Tá, vamos tentar focar Calma, a Virginia já tava lá dentro Quando você entrou? Não, ela chegou depois Fizeram uma fileira Você tava muito emocionada, gente Tava quase chorando Mas eu não sei como eu não chorei Porque quando ela entrou na minha live A primeira vez que eu falei com ela Eu chorei na live Tem até vídeo Eu chorei Ela contou aqui pra gente Que ela te mandou coxinha Coxinha E eu falei assim Não, vamos de coxinha sim Nem ligo Ainda bem que eu não vou precisar Gastar dinheiro Não apareceu Inclusive, gente O Isaac foi a primeira pessoa Que me deu a oportunidade Assim, ele é top Ainda você falou Ah, ela precisa de um prato Não apareceu Já tinha Antes mesmo de ter acontecido tudo Você tem? Qual que é o seu prato lá? Mari Menezes, né? Não, não, não O que é o prato? Ah, um grangatô Ai, uma sobremesa Sim, top De que? Qual que é o recheio? É bis black Bis black Extra black Bis extra black Se eu falar só bis black O Isaac me mata Gente, é bis extra black É muito top Foi assim a história do Paris 6 Eu fui com o meu namorado E a gente foi jantar lá E eu ia no Outback Ai, eu não posso falar Desculpa, Isaac O Isaac é concorrente Pode falar, gente Não tem problema E como você conheceu seu namorado? Rapidinho Vocês estudam juntos? Não Na internet Acredita? Na internet E assim É que eu conhecia Pessoas que conheciam ele Entendeu? Ai, comecei a conversar com ele E eu nunca pude sair com o menino Você não tá entendendo E ele falou assim pra mim Não, é Seus pais não deixavam? Não, meu pai morria Minha filha do céu Ai, eu tive que falar Pra minha mãe Que eu já conhecia ele Porque eu sabia Que eu ia dar certo Sabia que E foi o primeiro menino Que eu saí assim mesmo Eu falei pra ele Não, é loucona, né? Porque vai que eu era sequestrada Mas eu falei Não, eu sabia que tinha gente Que conhecia Então eu falei assim Não vou ser sequestrada, né? Ai eu falei assim Não mãe Eu já conheço ele Então fica calma Ai ela tá bom Não sei o que Onde você quer ir Ai eu No MEC Mas ele vai pagar Ai ela Então tá bom O MEC Mas ele vai pagar Óbvio Se precisar de dinheiro Ela já ia falar Não, não vai Juro Ai Eu fui com ele E pagou Ai ele pagou um 2 por 15 lá Gente Ele pagou um 2 por 15 É Mas veio batata, refri? Não, veio 2 por 15 Não, só batata e refri A gente dividiu o refri ainda, né? Meus amores Tinha a primeira vez Já somos Quantos anos ele tem? Ele tem Agora vai fazer 18 Mês que vem Ai ele já Ele tinha 15 Eu tinha 14 Ele 15 É um ano e 6 meses de diferença Ai ele tinha 15 E aí deu tudo certo Mas eu não queria namorar não Eu não queria nada com ele Eu nem queria ficar com ele Na verdade Deu tudo errado mesmo É porque ele é lindo Ele é lindo mesmo E quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer 2 anos já Eu tenho 16 Vai fazer 2 anos Mês que vem Eu comemoro o data com dia Não, o aniversário dele é dia 25 E dia 30 A gente faz tipo o aniversário assim É dia 25 de outubro E depois 2 anos Dia 30 de outubro Meu dinheiro vai morrer E como que tá sendo pra ele tudo isso? Tá sendo loucura Ele tá ficando tipo assim Ele tá muito feliz Mas ao mesmo tempo Eu tô sentindo que ele tá ficando meio assim Preocupado? Não É Ai Você tá em 15 Nas redes É isso A gente é a força Mulher Eu amo Eu amei Então Ai O que eu tava falando mesmo De meu namorado Seu namorado Como que ele tá com isso? Ele tá ganhando seguidor também? Tá Ele tá com cento e poucos mil já Ainda bem Porque ele tá conseguindo fazer um dinheirinho agora E ele trabalhava Ele trabalha na verdade Só que tipo assim Ele trabalha numa loja de carro E ai Com a internet Ele tá conseguindo fazer umas publis Então ele tá fazendo tipo O salário dele Então tá ótimo Entendeu? Caramba Que ótimo E mesmo conseguindo seguidor Tipo assim Ele vai cobrando baratinho uma publi Vai fazendo dinheiro Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo E vai no mês Tipo assim Uns dias ele consegue fazer o salário dele Então ele tá sendo tipo perfeito Assim, entendeu? Já, já Ele vai largar o trabalho É Cuidado Mas é a minha intenção Ajudar ele Ajudar minha família Eu quero ajudar minha irmã também Porque é minha família Então estando bem Eu tô bem Entendeu? Ai para Ela tá fofa Pois então Aí arruma sua blusa Meu Deus Minha tetinha Gente Não, não vai A gente avisa Gente, minhas azeitonas não podem aparecer Eu nem tenho, gente Pelo amor de Deus Ela falou assim Mara das azeitonas Ah, melhor Vai Mara oliva Mara oliva É triste que eu não tenho nada Não, é que ela falou assim Me avisa se meu top ficar subindo Que fica subindo Por isso que a gente avisou Entendeu? É, porque pagar peitinho aqui ao vivo Não dá, né? Então E aí Tá muito corrido esses dias Realmente Mas ele tá Tô tentando explicar Rian, calma Essa semana vai ser um pouco mais louca A turbulada Sei lá como fazer a palavra Mas assim Turbulenta 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 Turbulenta